Olá, tudo bem? Meu nome é Jorge, eu me formei na SPM em 2016 em relações internacionais e hoje eu moro em Joanesburgo, na África do Sul, de onde eu falo agora e trabalho na Tramontina como coordenador de marketing e vendas para os países francófonos aqui da África. Bem dizer, costa do Marfim, Senegal, Camarões e demais países que falam francês aqui da África. Então, como eu disse, eu me formei na SPM em 2016, mas eu gosto de falar que eu entrei na SPM em 2012, porque foi o ano que eu também entrei na Global Junior, que foi uma experiência super importante para mim, que foi a minha primeira experiência no mercado de trabalho. Cerca de um ano e meio depois, eu comecei a trabalhar na Midea Carrier como estagiário de marketing de produto. Então, foi onde também apliquei muitos dos conhecimentos adquiridos na universidade e eu ficava principalmente com os dois primeiros P's de marketing, então, bem dizer, produto e preço. Então, eu fiquei na Midea Carrier até 2016, que foi o ano que eu me formei, e logo na semana que eu me formei, eu comecei a trabalhar na Tramontina, onde eu estou até hoje, então estou há cerca de quatro anos e meio, um pouco menos na Tramontina. E eu comecei como assistente de marketing digital, respondendo Facebook e Instagram. Instagram, ainda na época não era uma rede social tão grande, o que bombava mesmo era o Facebook. E depois de um ano, comecei a ser analista de marketing digital, então eu tinha a gerência das nossas redes sociais e também do nosso site. E um ano depois, eu passei a ser analista de marketing internacional. Então, eu ficava responsável por toda a campanha de marketing nos países Paraguai, Uruguai, Bolívia e Argentina. Um ano depois disso, de novo, eu tive a oportunidade de vir aqui para a África do Sul. Então, como eu falei no início do vídeo, hoje eu sou coordenador comercial de marketing e vendas. Fico responsável pelos países francófonos aqui da África. E não tenho dúvidas nenhuma que, como eu falei, a ESPM, a Global Junior, enfim, me ajudaram demais para chegar aonde eu estou hoje. Muito obrigado! Tchau, tchau!